Aí pessoal, boa noite. Olha os Oscar querendo desovar aí, ó. Vou ter que separar, fera. Putz, cigreiro. Botou junto, já quer namorar, ué. Olha o buraco que abriram, cara. Cinco centímetros de pedra, eles estão tirando as pedras todas. Olha só. Raia tá aqui, catando o camarãozinho que eu joguei. Aqui tá o rubi. Já tomou uns cacete, ó. Porque ele chega ali, o Oscar vai em cima dele, ó. Vou ter que separar. Ah, meu Deus do céu. Sorte que eu comprei outro aquário ontem. Só que tá sem filtro. Ah.